Oi, vidas! Tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Espero muito que vocês escutam, gente. Como eu tenho essa aula, eu tô muito feliz, né? Porque o neném tá melhorando. E quando o neném tá bem, quando meus filhos tá bem, eu tô bem, né? Sofia tá aqui. Manda um oi, Sofia. Oi. Tudo bem? Tudo. Sofia é linda, né, gente? Nada a ver com a mãe. E é isso. Eu vou estar filmando um pouquinho do meu dia. Espero muito que vocês escutam até num bloco aqui na frente de casa. Tomara que não dê direitos autorais, né? Bloco de carnaval. Tomara que não dê direitos autorais, né? Eu vou estar graando um pouquinho do meu dia. E é isso, gente. Almoceia só no também café da tarde, né? Gente, a Sofia me deu a ideia de fazer brigadeiro. Vou fazer brigadeiro. Aqui tem um leite condensado. Vou fazer com leite condensado. Do jeito que eu faço, hein, gente? Cada um faz do seu jeito. Tem gente que bota margarina, né? Não sei se bota, mas eu não boto. Porque eu acho que fica ruim. Eu tenho esse radical de mil anos atrás, né? Não sei se tá bom. Eu acho que tá bom, né? Vamos ver a validade? Ó. 1 do 3 de 2023. Ah, tá bom. Tá na validade, né? Falta pouco pra poder vencer. É, eu vou comer. Vou fazer com ele mesmo. Só tem esse e eu vou fazer com esse mesmo. Gente, pior que não tá ruim, não. Só vou saber depois. Com dor de barriga. Será que tá ruim? Mas nem venceu ainda, gente. Vou ver aqui. Já tá aqui, ó. De olho. Sofia e Zaque. Vou pegar uma espátula. Botei aqui, ó. A manteiga. Manteiga não, né? A quali lá. A margarina lá. Agora vou misturar aqui. Botei no fogo baixo, né? Vou abaixar. Acabei esquecendo. Cuidado, Sofia. Tu vai se queimar. Agora é só mexer, né? Nem sei se eu botei muita manteiga. Vou tirar um pouco. Tirei um pouco de manteiga. Quando tiver pronto, vou mostrar pra vocês. Será que já tá no ponto? Tô aqui mexendo. No fogo baixo. Eu falei pra vocês que não ia botar manteiga, eu acabei botando, mas... Porque a última vez que eu fiz com manteiga, não deu certo, não. Não sei o que aconteceu. Não engrossou, mas hoje ficou bom. Tá bonito. Será que tá bom já? Gente, não sei se eu mostrei pra vocês, mas olha esse macacão que eu comprei. Tem uns dias, né? Antes de eu ficar doente, eu comprei. E eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Olha que lindo esse macacão. Aqui tem o fechecré. A única coisa que tem é esse rasgadinho aqui, ó. Que dá pra costurar, ó. Aí tem bojo. Aí tem esse buraco aqui, né? Que é da parte da frente. É muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Aí amarra, né? Atrás. E eu comprei esse aqui também preto, ó. Que lindo. Muito lindo, ó. Não tá dando pra vocês verem direito, né? Poxa. Ele é lindo, gente. Aí aqui é folgadinho. Aí tem essa estampa por baixo, né? Porque é bastante larguinho na parte da perna. Que tem um negócio, um forro por baixo, né? Pra poder esconder. Aí tem esse elástico pra ficar bem justinho na cintura. Ele é caidinho, ó. Que lindo. Com uma bolsinha e uma sandalinha. Não tem nenhum shopping. Nossos lugares que tem ar-condicionado. Mas eu amei, gente. Eu tinha até esquecido de mostrar pra vocês. Fala, pessoal. O bebê tá dormindo ainda? Tá lá dormindo. Dormindo. Já é onze e meia. Tá cem por cento também. Almoço já chegou. Almoço chega cedo hoje. Não sei o que que é. Chegou a banana madura. Eu ganhei a laranja hoje de manhã. Mas eu prefiro comer laranja no almoço. Depois do almoço, né? Chegou minha comida. Hum. Franguinho gostoso. Purê. Isso aqui que eu não sei o que que é. Mas é... Alguma coisa refogada. Como vocês já viram, né? Tamo aí. Bom apetite pra mim. E é isso aí, pessoal. Valeu. Aproveitar que a comida tá quente. Então, pessoal. Não sou de deitar depois do almoço. Mas eu não sou de uma lombreira. O bebê tá dormindo desde a hora do banho. O meu leitor tá cem por cento. Eu tô aqui com a minha vista privilegiada. Ó, a janelézinha pequena. Tô deitadinho aqui na cama. Ó. Luzinho, ar-condicionado gelando. Luz ambiente. Aí dá aquela canseira. Ele sorrindo. Mas tá todo mundo bem. Eu tô bem. O Murilo tá bem. Né? O Murilo tá dormindo bastante. Tá descansando. O corpo dele tá agindo, né? Pra que logo, logo ele fique bom. Né? Esse enfermeiro tá vindo aqui. Dando o total apoio que ele precisa. Conversando comigo. Ver se psicologicamente eu tô bem. Que não é todo mundo que aguenta o ensolamento, né? Mas eu tô me saindo de boa. Entendeu? Porque às vezes o metal pode ficar... Você fica surta, né? O bebê já fez o catete. Né, bebê? Ih, bebê. Bebê. Bebê tá bem. Adianta dele tá um pouquinho quente. Já tá esperando dar uma esfriadinha pra botar. O bebê tá saturando bem. Ih, bebê. Tá, bebê? Bebê tá feliz. Tá com o papai, né, bebê? Né, bebê? Ô, bebê. Né, bebê do papai. Ih, bebê. O bebê tá fazendo os exercícios dele aí. Eu demorei pra botar. Tá bastante feliz. Já tá melhor. Como é que tá o movimento, ó? O bebê tá bem. Saturação 100%. Papia já tá lá no sistema. Não, pessoal. Queria compartilhar uma coisa chata que aconteceu, né? Eu só tenho a agradecer ao seu hospital e tudo que tá sendo feito com o Murilo. Né, nesses sete meses, né? Sete meses que ele tá aqui. Só tenho a agradecer. Mas, né, nem tudo são mar de rosas, nem tudo são flores. Né? E o que que acontece? Dentro de... Amanhã vai fazer uma semana que eu tô aqui. Eu reparei, né? Eu reparei, né? Que a quantidade de água que tava vindo pra mim, né? Era pouca. Né? Então, eu tentei pedir, falar com as meninas, né? Falar, dizer que eu queria mais água, que eu queria mais água. Pedia pra pegar aqui na sessão se tivesse algum copo que alguém ou outros pacientes não queria, né? Mas isso até pode causar uma infecção, né? Não sei o que que... Eu tô no isolamento. Mas o copo vem lá fora, né? E se... Não sei, a pessoa pode tá infectada com outra coisa também. Mas a gente não pode ficar sem beber água, né, pessoal? E... Tava vindo dois copos no café da manhã. Dois copos no almoço. E dois copos na janta, né? Então, aqui nós temos 400 ml, 400 e 400. Daria um litro e 200 ml. Né? Tudo nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde diz que no mínimo são dois litros de água, né? Dois litros de água. E que... Quem está restriado tende a ficar com mais sede. Porque o organismo da pessoa, né, tá tentando combater o vírus. Então, o nosso corpo produz, né? Ou a defesa do corpo. Ele produz essa secreção, que a gente chamou de catarro. Né? Por quê? Pra sair... Os vírus saem de dentro do nosso corpo. Como é que o vírus vai sair? Então, vamos convidar o vírus pra sair, vírus. Pode sair que deu a hora. Não. Não é assim. Entendeu? Nosso corpo, ele é super, hyper, mega inteligente, né? Então, o nosso corpo, ele cria essa secreção. Assim que percebe o invasor, aí começa a batalha que, no caso, é a febre. Né? E ela consegue, através da mucosa, do catarro, né? Criado pelo pulmão, toda aquela secreção, expelir o vírus por ali. Criado pelo catarro, né? Criado pelo pulmão, toda aquela secreção, expelir o vírus por ali. Né? Então, a gente sente sede. Então, eu tentei pedir várias vezes aqui, água, 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 água. E hoje, eu tomei uma decisão. Fiz uma cartinha aqui pra ouvidoria, né? Até selei ela com o plástico. E... Tá aqui, ó. Para ouvidoria, Rio de Janeiro. Tá aqui todo o meu negócio. E... Ia falar sobre as coisas aqui, né? Tá escrito aqui. E aqui atrás, né? E eu até... No final, digo, né, cara? Que eu só queria... Água. Quatro copinhas de manhã, quatro da hora do almoço e quatro... De tarde. Acho que já seria o suficiente. Entendeu? Já seria o suficiente. Só que aí eu pedi pra entregar a cartinha aqui. Né? Pra ouvidoria do Hospital Geral de Bom Sucesso. Aí a médica tava aqui, né? Aí a médica se comoveu, né? Perguntou se eu tinha me comunicado lá. Eu falei que eu tô. Eu tô tentando pedir. Tô tentando pedir. Tô tentando pedir. Porque eu tô com sede. Tô com sede. Sabe? Poderia comprar água lá fora? Poderia. Poderia comprar. Mas eu acho justo, né? Aí depois dessa... É, que eu falei que ia correr com os meios cabíveis, né? De buscar a ouvidoria, né? De buscar a ouvidoria. Chegou. De água. Né? Então... Numa... Até o lanche da tarde. Não tenho direito ao lanche da tarde. Né? Mas... Não estou dizendo que ela tá me comprando. Não pense por assim. Ela está, pelo menos, se redimindo. Né? Pelo tempo que eu fiquei sem água. Eu só tava com o copo. Eu tava racionalizando esse copo de água. Pra até chegar a hora da... Eu acho que esse troço aqui tá sarando, hein? Eu arranquei a casca várias vezes, velho. Acho que nunca vai sarar, né? Porque eu tô arrancando o tempo todo. Como você viu, o Daniel tá passando um perrengue lá dentro daquela... Daquela... Daquele ensolamento. É, enfermaria, né? Ensolamento. E... Eu tô muito triste, muito triste com ele. Porque ele gosta de beber água e as pessoas não tá dando a água que ele precisa, né? Ainda mais quando ele tá doente, ele bebe muita, muita água, gente. Eu já não bebo muito. Ele bebe muito. Então, quando eu tava lá, eu nem ligava, né? Mas ele liga, porque ele gosta. Graças a Deus, né? É muito pão beber muita água, né? E... É isso, gente. Eu vou tá finalizando o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscrevam no canal, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo.